Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo de hoje, gente, vai ter festa. Pois é, gente, fui incumbida aí há alguns anos, na verdade desde 2014, 2015, a fazer o chá revelação de um filhote de uma amiga minha. Então, demorou, mas esse bebê já está a caminho e a gente vai fazer essa decoração. Vamos ver o que vai dar, né gente? Porque eu estou um pouco enferrujada, faz um tempo que eu não decoro, mas eu vou tentar fazer o melhor dentro das minhas possibilidades, tá bom? Então, vocês vão acompanhar tudinho e chega de falar e bora lá para o vídeo? Então, bora lá, gente. Para começar aqui a fazer a nossa flâmula, já separei alguns feltros, tá? Nesse caso, como é chá revelação, esses tons de azul e rosa foram os escolhidos, mas você pode trabalhar os tons de acordo com a sua festa, tá? Seja lá aniversário infantil, casamento, debutante, enfim, dá para fazer vários temas, tá bom? Separei também alguns moldes, dei um Google lá, encontrei essas coisinhas fofas aqui e algumas letras também aqui, no caso, as iniciais do futuro bebê ou da futura bebê. Esse daqui eu fiz no Word mesmo, a impressão ficou um pouco manchada já no finalzinho da tinta, mas nada que impeça a visualização do nosso molde, tá bom? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou recortar esses moldes, transferir para o feltro, recortar e na hora da montagem eu venho aqui com vocês, tá bom? Voltando aqui com os moldes todos recortados, tudo bonitinho, tá? Agora, a gente vai reservar e vamos fazer aqui a base da nossa flâmula. Para a base da nossa flâmula, eu separei aqui um pedaço de feltro com 20 cm, que é o padrão que eu compro, tá? Existem feltros maiores que isso, é claro, mas como na loja que eu compro já tem uma parte lá específica com alguns tamanhos já recortados para facilitar a vida, então, eu acabo comprando esse daqui para trabalhos pequenos, tá bom? Então, eu vou utilizar essa largura e o comprimento vai ser de acordo com os elementos. O que a gente tem que atentar aqui nesse comprimento? Que a gente vai deixar sempre uma bordinha para a gente poder fixar depois o nosso palitinho aqui, tá bom? E o restante será a parte onde a gente vai utilizar para fazer a parte lúdica, tá? Aqui na ponta, o que eu vou fazer? Eu vou unir as duas pontas aqui do meu feltro e vou recortar em triângulo, tá bom? Aqui é uma escolha minha, mas aí você pode cortar no formato que você quiser. Rápido, fácil e simples, tá? Ficando dessa forma. Aí, depois a gente vai fazer acabamento e deixar tudo bonitinho. Então, agora a gente vai para a parte da montagem dessa flâmula, deixar ela linda, maravilhosa, e vocês vão acompanhar por aí, tá bom? Pra costurar é bem simples. A gente vai escolher aí um ponto, pode ser alinhavo ou o que for, e sobrepor as peças. Então, eu coloquei a letrinha no fundo branco, estou já fazendo a parte de costura. Na sequência, eu vou costurar aqui nesse tecidinho colorido e depois na flâmula. E quando finalizar toda essa parte de costura, eu volto pra vocês, tá bom? Dois mil anos depois. Gente, e voltando com a parte da costura toda pronta, como vocês podem ver, neste caso aqui, a parte da costura dá um diferencial bem bacana pro nosso trabalho, tá bom? Acaba enriquecendo mais ainda. Agora, nesse instante aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte daqui de cima, ó, vou dobrar aqui pra trás, e vou passar uma costura reta aqui nessa linha, tá bom? Vou fazer só um alinhavo mesmo, pra poder ser rapidinho, e volto aqui pra vocês verem, porque aí a gente vai fazer um acabamento aqui na partezinha de baixo, tá bom? Gente, eu tô costurando aqui ao contrário, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Acabo ficando toda desajeitada. Mas alinhavo não tem segredo, né? É bem facinho de ser feita. Prontinho, ó. Alinhavo finalizado. Bem fácil, prático. Quando a gente faz de frente pra gente, é muito mais fácil, né? Mas acabei fazendo aqui de ladinho pra vocês verem, porque eu tô com o tripé aqui diferente, tá bom? Mas como vocês podem ver, ó, não alterem nada o resultado final do trabalho, tá bom? E eu tenho aqui um cordãozinho de pompom. Então, eu vou colar, aqui eu não vou costurar, tá? Eu vou colar um pedacinho desse cordão, somente aqui na parte de baixo, tá bom? Para esse daqui, cor de rosa, não tinha pompom lá na lojinha onde eu fui. Então, eu vou colocar essa rendinha aqui, tá bom? Do mesmo jeitinho. Primeiro, eu vou costurar aqui o rosa. Do mesmo jeitinho que eu costurei o azul junto com vocês, tá? Fazendo essa barrinha. Na sequência, eu vou vir colocando o pompom aqui e a renda ali com cola quente, tá? Então, enquanto a cola ali vai aquecendo, eu vou fazer a barrinha do rosa e já eu volto com vocês. Prontinho. Como vocês puderam ver, já fiz a colagem aqui do acabamento na parte de baixo. Agora, eu adiantei aqui, ó, peguei um palito de churrasco, cortei a pontinha. Amarrei um pedacinho da linha que a gente estava utilizando. Lembrando que essa daqui é a linha de fazer amigurumi, tá? Mas pode usar qualquer um, qualquer coisa que você tenha aí na sua casa. Pode ser sisal também, tá? Barbante. Enfim. Coloquei ele aqui, ó, dentro da nossa basezinha. Aqui, eu vou deixar um espaçozinho pra gente poder pendurar onde a gente quiser a nossa flâmula. E vou amarrar aqui do outro lado, tá bom? Só isso. Nada além disso. Eu vou fazer isso aqui e já eu volto com vocês, porque aqui eu tô numa posição um pouco ruim, tá? Prontinho. Por aqui, a linha já tá fixada direitinho, tá? Pra gente poder pendurar depois a nossa flâmula. Agora, eu vou fazer só um penduricalho aqui pra poder ficar um pouco mais charmosinho, tá? Então, eu cortei aqui, ó, um pedacinho de linha. Reservei. Aqui, eu vou pegar essa linha e vou dar mais ou menos 20 voltas aqui em torno dos meus quatro dedos, tá bom? Eu acho que deu 20, gente. Perdi a conta. Aqui, eu vou cortar. Ai, peraí. Tô toda atrapalhada aqui com o tripé. Cortei. Vou pegar essa linha aqui que a gente acabou de reservar, passar aqui por dentro, ó. Passar por baixo, que é melhor pra vocês verem. Vou passar aqui por dentro. Ó, dessa forma aqui, assim, tá? E vou dar aqui uns dois, três nós, tá bom? Apertei bem. Agora, eu dou uma ajeitadinha aqui, ó. Esse tipo de penduricalho tem um nome específico, mas eu não lembro, tá? Então, eu vou chamar de pompom. Mas, eu sei que não é um pompom. Aí, puxo aqui. Pego aqui mais um pedaço da linha. Minha linha tá aqui ainda, em volta. Vou pegar essa linha aqui, ó. Passar aqui pelos três dedos e dou uma segurada aqui nesse dedo, tá? Aqui, ó, eu dou uma volta. E aperto bem. E aqui, eu vou dar algumas voltinhas. A quantidade fica a critério de cada um. E vou apertando, tá bom? Ó, aqui, acho que já tá bom. Nesse ponto, eu pego aqui a linha atrás dos três dedos. Deixa eu cortar pra facilitar a vida. E aqui, eu vou dar... Mais um nozinho. Dois. E aperto bem. Aqui, a gente joga pra baixo. E vamos cortar aqui esse meinho, tá bom? A gente dá uma leve penteadinha aqui, assim, com os dedos mesmo. E dá uma paradinha na linha excedente. Chacoalha pra ficar soltinho. E fica dessa forma, tá bom? Eu vou amarrar aqui no cantinho e já volto com vocês. Prontinho, gente, ó. Pendurei aqui. Agora, eu vou colocar ali na porta pra vocês verem como ficou, tá bom? Gente, olha que coisa mais linda que ficou a nossa flâmula. Olha os detalhes. Ficou uma gracinha, né, gente? Olha. Agora, eu vou mostrar azul pra vocês. Gente, depois que eu finalizei o vídeo, eu decidi que queria colocar mais algumas coisas. Então, incrementei aqui com alguns chatons, ó. Deixa eu levantar aqui. Que eu acho que dá um charme a mais ainda na peça, tá bom? Olha. E é isso. Agora sim eu vou finalizar o vídeo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenha restado alguma dúvida aí, tem alguma coisa que vocês não entenderam, porque o vídeo de hoje foi bem rapidinho, deixa aqui um recadinho nos comentários, que assim que possível eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, tá bom? Então, quem gostou, curta, compartilha com a galera. Quanto mais vocês curtem e compartilham, é melhor pra mim. É um sinal de que vocês estão gostando do vídeo. Vai abranger um número maior de pessoas. E isso é muito bom. Então, é isso, gente. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.